Música Oh que tão bom é amanhecer o dia Oh que alegria é sentir este frescor Da aurora a luz que irradia O brilho que anuncia a glória do Senhor Oh que tão bom é ouvir os passarinhos Cantando tão mansinhos, exaltando ao Criador Num lindo tom, oh doce melodia Cantando todo dia, louvando ao Senhor Oh que tão bom é olhar pra natureza Saber que esta beleza foi meu Deus quem criou E ao contemplar vejo tanta riqueza Foi tudo com certeza que Deus pra mim deixou Oh que tão bom é ouvir os passarinhos Cantando tão mansinhos, exaltando ao Criador Num lindo tom, oh doce melodia Cantando todo dia, louvando ao Senhor Oh que tão bom é louvar ao meu Jesus Saber que sua luz me dá paz e vigor Sempre ao meu lado é Ele quem me conduz A mim sempre reluz, a mim sempre reluz A guiar-me com amor Oh que tão bom é ouvir os passarinhos Cantando tão mansinhos, exaltando ao Criador Num lindo tom, oh doce melodia Cantando todo dia, louvando ao Senhor Oh que tão bom é ouvir os passarinhos Cantando tão mansinhos, exaltando ao Criador Num lindo tom, oh doce melodia Cantando todo dia, louvando ao Senhor